A Gala do 30º Aniversário da Independência de Angola Os 10 dias da noite será Guerrito e a participação especial do DJ Custa Linha Por este motivo, convidamos todos os angolanos e amigos de Angola Na celebração desta inesquecível data Vamos render homenagem aos nossos heróis Vamos comemorar esta data histórica Todos unidos, num só teto Ao sabor da pátria Esteja presente ao nascimento de uma campanha de criação De um fundo de apoio às crianças desprotegidas de Angola A sua presença é necessária Não se esqueçam, será no dia 11 de novembro Pelas 22 horas no Players Club Southend Road, London E6 Come dress to impress Bem-vindo a nós Prometemos um evento de Qualidade Paz União Convivência E uma boa decoração Mochima e Angolano Promoção Tenho a honra de oferecer à comunidade de Palopo A grande gala do tapete vermelho Que terá lugar no Istamo Players Club No dia 16 de julho de 2005 Para mais informações, contacte o número 0793 93 032 51 Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto